E voltando a falar sobre o dia internacional da mulher, a Vivi Santos foi bater papo com uma mulherada que olha aqui ó Marvanjão, não tem preguiça não, arregaça umas mangas na hora do trabalho e coloca muito homem ó, no chinelo. Quer ver? Então vem comigo. Para algumas pessoas, ser mulher é sinônimo de vaidade, delicadeza e sensibilidade. Só que não. A Elisete trabalha no sítio há mais de 10 anos e aqui não tem moleza não. A mulher do campo precisa aprender de tudo um pouco para ajudar no sustento da família. Eu aprendi a tirar leite, tirei leite bastante tempo. Hoje já não tiro mais, que hoje tem meu esposo e meu moleque também ajudam bastante. Então hoje eu dei uma descansadinha já, né? Eu vou assim no curral, mas não é todos os dias como era antes. Então eu tirava leite. Daí a gente tem que buscar sempre alguma coisa para estar melhorando, porque o serviço no campo é muito difícil para manter a gente aqui, né? Economicamente falando. Então a gente vai buscando outras alternativas. E a mulher, como sempre, ela é mais despachada, né? Para ficar futricando algumas coisas. Então aí eu busquei um plantio de mandioca, com a intenção de vender para uma farinheira. A gente está criando peixe, tilápia, né? No tanque escavado. E estamos tocando essa roça aqui de pepino, que é uma renda que chegando no final do ano, junta um pouquinho de cada segmento e faz a renda anual nossa, né? O trabalho não para. Das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mesmo com todos os desafios, Elisete não troca essa vida por nada. O serviço é pesado, o sol judia bastante, mas é uma opção de vida, né? Morar no campo hoje, para mim, é uma opção de vida. Faz 10 anos que eu estou morando aqui, 11, que eu estou morando no assentamento. E a gente vê progredindo a cada dia, né? Então é o que eu escolhi para mim. É um trabalho que chega no sábado, no domingo, eu olho e falo, nossa, que legal que essa semana foi produtiva, deu para fazer tal coisa. É a etapa do pepino, até onde está indo. Aí eu já estou vendo que a mandioca que a gente plantou já está na fase de limpar, né? De carpim, para manter ela limpinha. Então aí a gente para e fica refletindo e vê que tudo que você põe na terra produz. Então é gratificante. Regina, mais conhecida como Ulika, também não consegue se ver fora dessa profissão. A pequena, grande mulher, trabalha desde os 17 anos de idade. Aí eu plantei tomate, plantei feijão, trabalhei na cana, agora trabalhei na pepina. Ah, muito salve de roça, plantação, bastante coisa. E você gosta? Eu gosto. Prefiro aqui do que na cidade. Enquanto Deus me der saúde e eu aguentar, eu vou trabalhar na roça. As duas são amigas e se dão muito bem. Por aqui, são elas que dão as ordens. E se tem uma coisa que a Elisete preza, é pela vaidade. É o lado feminino sempre falando mais alto. A mulher no campo não pode perder a vaidade, né? Eu sempre procuro estar sorrindo, que sorrir faz bem. Gosto de usar batom, mantém meu cabelo sempre arrumadinho. Não é porque a gente está no campo que a gente tem que ficar todo regaçado, né? Então, eu gosto. Gosto de pintar as unhas, tormento minha filha para vir fazer minhas unhas. Ser mulher para elas está longe de ser o sexo frágil. Força e coragem não faltam para fazer da vida no campo uma boa escolha. Quem puxa mesmo de verdade é a mulher para trabalhar. O homem, eu acho que ele já não tem tanto interesse igual a mulher. A mulher, eu acho que ela é mais esforçada. Não tem preguiça. Não, não tem preguiça. A gente sempre puxa, dá força para as pessoas, para os maridos, para os filhos. Então, a participação da mulher na vida, na família mesmo, eu acho de grande importância. O marido trabalha, o homem é forte, mas ele não tem o gingado de uma mulher, né? O jeitinho brasileiro para fazer as coisas acontecerem, né? Então, a mulher sempre vai devagarzinho e consegue fazer tudo o que ela quer. Ser mulher é vencer uma batalha a cada dia, porque todo dia acontece alguma coisa. Todo dia tem uma luta que você tem que estar ali, aquela luta, todos os dias, todos os dias, sem parar. Então, ser mulher é padecer no paraíso.